Começou nesta segunda-feira a operação Curumim 2. Durante um mês, equipes de saúde e de infraestrutura serão levadas por militares para atender aldeias indígenas nas regiões do Alto do Rio Negro, do Rio Sulimões e do Vale do Javari, no Amazonas. Quem tem os detalhes sobre esta operação é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esta operação vai atender principalmente crianças e gestantes com o objetivo de reduzir a mortalidade infantil e também a mortalidade materna. É uma operação conjunta entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Saúde. E nós estamos aqui com representantes destas duas pastas para falar sobre esta segunda etapa da operação Curumim. Bem, primeiro, o secretário de Saúde Indígena, Antônio Alves de Souza. Secretário, como vai ser a atuação dessas equipes de saúde nessas aldeias? Boa noite. Boa noite. Essas equipes são levadas, com o apoio da defesa, para as áreas mais distantes, mais difíceis de acesso. São equipes multidisciplinares, que têm um médico, dentista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem. E elas têm justamente o objetivo de levar o atendimento buscando focar as mulheres e as crianças a baixo de cinco anos na vista de reduzir a mortalidade materna e infantil. E aí, como é feito lá o atendimento? Essas equipes visitam as aldeias, examinam as pessoas. Como é feito o atendimento lá? Esse atendimento já é feito de rotina pela Secretaria Especial de Saúde Indígena e os nossos distritos. O que nós estamos fazendo é intensificar e melhorar, otimizar o nosso trabalho com o apoio da defesa, justamente naquelas aldeias que têm mais dificuldade de acesso rotineiramente. Mas é um trabalho que todo mês nós fazemos isso pela CESAI, os distritos, levando a saúde indígena a essas comunidades em toda a sua plenitude. Recebe medicamento, recebe tratamento? É, o atendimento é feito rotineiramente, os casos de acompanhamento do pré-natal, educação e saúde, vigilância nutricional. Se necessário, fornecer o medicamento, que a equipe quando vai também leva esse medicamento. E quando é preciso, nós removemos as pessoas, quando o atendimento não pode ser feito na aldeia, para os municípios ou os estados, capitais, onde temos uma estrutura melhor do sistema único de saúde. Qual a importância da participação das Forças Armadas nessa operação? O Ministério da Defesa e das Forças Armadas tem uma expertise que, somada a nossa, eles com a logística e nós com a expertise na área da saúde, nós podemos otimizar o nosso atendimento. Então, a defesa tem todo o conhecimento e tem nos ajudado nesse processo, quer seja numa remoção de urgência ou, nesse caso específico, que é um atendimento de rotina. Também agradeço, então, aqui é o secretário de Saúde Indígena. E a gente vai saber agora exatamente como é que vai trabalhar o pessoal do Ministério da Defesa nessa operação, com o vice-almirante Luiz Henrique Caroli, que é também subchefe de operações conjuntas do Ministério da Defesa. Bem, almirante, como é que vai ser o trabalho das equipes do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, nessa operação? Boa noite. Boa noite. Como o secretário Antônio disse, a participação das Forças Armadas, ela é focada no apoio logístico, transporte aéreo e fluvial dessas equipes para os locais de atendimento. Posteriormente, as Forças Armadas também vão proporcionar acomodação para algumas dessas equipes em unidades militares da região. Existe já, quer dizer, já existe um trabalho de rotina, mais ou menos, das Forças Armadas nesse sentido? Sim, mas o trabalho que as Forças Armadas normalmente fazem ao longo do ano, ele não é restrito, não é focado nas comunidades indígenas. É um trabalho que atende a todas as comunidades dessas regiões mais carentes. Nesse caso específico, nós estamos proporcionando um apoio logístico ao Ministério da Saúde para prover o apoio de saúde às comunidades indígenas. Essa é a grande diferença das operações que nós fazemos de rotina. E aí os militares cuidam, então, dessa parte, digamos, de apoio, de transporte? Correto, apoio logístico. Ou seja, nós criamos as condições para que eles possam prover esse apoio de saúde. O trabalho habitual é com comunidades ribeirinhas, esse tipo de coisa que o Exército trabalha, que o Exército, enfim, as Forças Armadas trabalham? Sem dúvida. Nós temos vários exemplos disso. No caso da Marinha, os navios de assistência hospitalar que prestam apoio às comunidades ribeirinhas, a Força Aérea com a Operação Goa, atua o Exército também com atendimento aos seus hospitais, às suas unidades, às comunidades da Amazônia. Ótimo. Então, agradeço também aqui a participação do vice-almirante Luiz Henrique Caroli. Lembrando que essa operação foi criada por uma determinação da presidenta Dilma Rousseff, que atendeu a um pedido de comunidades indígenas que se mobilizaram por mais atenção à saúde. Essa é a segunda etapa. A primeira foi realizada no Acre e a expectativa agora é de que sejam atendidos 17 mil indígenas de 14 aldeias no estado do Amazonas. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações.